E o aeroporto de Três Lagoas, o aeroporto Plínio Alarcon, vai receber obras de melhorias e a prefeitura vai lançar um edital para concessão de espaços públicos no local. Desde o ano passado, o aeroporto municipal Plínio Alarcon de Três Lagoas tem recebido obras de melhorias no Saguão e para este ano, segundo o superintendente do aeroporto, Flávio Tomé, mais novidades estão previstas. O ano passado, nós passamos algumas reformas, ampliamos a sala de embarque, reformamos os banheiros, criamos um banheiro para o pessoal que opera a sala rádio, reforçamos essa estrutura de vidro toda aqui, que estava praticamente toda solta, principalmente naquela sala de embarque e desembarque, nós trocamos toda a parte de sustentação dela, gastamos um dinheiro considerável aqui no aeroporto. Para este ano, nós estamos buscando fazer uma rodada de concessões para espaços aqui dentro, que seria para locadoras de veículos, para lanchonete, para máquinas de venda de lanche, bebida. Então, nós estamos finalizando esse estudo para poder lançar esse edital. A prefeitura prepara também obras para a construção de um estacionamento em frente ao aeroporto municipal Plínio Alarcon. Segundo o superintendente do aeroporto, as obras serão executadas pelo próprio município. Nós estamos com previsão, sim, de fazer estacionamento. Eu pensei que a equipe do próprio DOS, a equipe da prefeitura, o secretário Osmar, o prefeito, o Ângelo Guerreiro, nós já conversamos sobre isso. Este primeiro semestre, com certeza, deve sair esse estacionamento aqui na frente, sim. Em relação aos hangares existentes no aeroporto de Três Lagoas, a prefeitura tenta buscar uma alternativa para a demolução dos atuais e construção de novos espaços para as aeronaves de terceiros. A empresa, a Hauer, está fazendo um estudo, mostrando os caminhos possíveis para a gente tentar fazer isso, porque demanda um investimento tanto do poder público, para levar a infraestrutura, que é a pavimentação, pelo lado de fora, para os carros poderem chegar aos hangares, como alambrado, energia, água, esgoto, e como de quem for pegar os hangares para poder construir esses hangares. Então, é um investimento pesado das duas partes. Nós estamos tentando chegar em uma equação que fica interessante para todo mundo. Mais ou menos, para o município, hoje, ficaria em torno de 4, 5 milhões para investir, para levar essa infraestrutura. Aí, quem fosse querer construir os hangares, teria que pagar uma sessão e ainda construir os hangares. Então, nós estamos tentando achar uma forma que fique mais viável, para ter viabilidade econômica esses hangares. Por exemplo, a gente colocar lá, a prefeitura gastar esse montante, 4, 5 milhões, e não aparecer nenhum interessado. Então, nós estamos tentando achar uma sessão e uma sessão e uma sessão e uma sessão e uma sessão.